I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September Olá família! A família tava aqui assistindo, né, os canais que a gente gosta de assistir assim quando a gente tem um tempinho Eu tô assistindo agora de Sarah, tô assistindo dois vídeos já, pra matar um pouquinho a saudade, né? E aí eu falei, vou fazer uma pizza, daquela de pão de forma que eu já fiz várias vezes aqui no canal Você já conhece quem é mais antigo, eu nem ia filmar na verdade, só que Falei, não, eu vou mostrar pro pessoal, porque quem não conhece eu vou deixar na descrição do vídeo Vou ver se eu lembro, porque da outra vez eu fiquei de lembrar a torre Pra colocar na descrição o vídeo da moqueca de Josefine e acabei esquecendo Então, mas eu vou lembrar dessa vez, tá bom? E aí o que que acontece? É, eu vou deixar na descrição a receita da pizza de pão de forma que eu já fiz aqui muitas vezes Não sei nem qual que eu vou deixar, porque tem várias Mas assim, eu não vou mostrar pra essa parte, mas eu só vou mostrar pra vocês o que eu vou estar utilizando, tá bom? Lembrando que sempre você pode usar o que você tiver em casa pra fazer de recheio do jeito que você quiser Vou mostrar assim por alto, gente, que eu vou utilizar Eu vou utilizar milho verde, tomate e cebola Meu tomate tá assim desfalcado, porque eu cortei e Arthur veio me pedindo tomate e me dá mais, mais, mais Acabou tudo, eu vou ter que cortar outro Aqui, gente, eu misturei molho de tomate, de pizza, mas pode ser qualquer molho de tomate, daquele de pacote Eu usei esse aqui, ó, tá vendo? Aí eu misturei a metade com creme de leite, orégano e um pouquinho de tempero pronto Pode ser um pouquinho só de sal, ou se você não quiser colocar também, não coloca, tá? Só mistura, orégano, molho de tomate e o creme de leite Aqui tem a forma, né, que você pode usar de vidro, pode usar de alumínio, o que você quiser e tiver E aí, o que foi que acontece? Eu tirei as bordas do pão, né? Tem gente do pão de forma, eu tô usando esse pão de forma aqui Tem gente que não gosta de tirar, que prefere comer com a borda Eu prefiro tirar E aí uma coisa importante, gente, é o seguinte Quando vocês colocam na forma, sempre preencha os vazios, tá? Tem uns pedacinhos de pão aqui solto, aí tem outro aqui Sabe esses pedacinhos aqui? É pra preencher os buracos Pra não ficar vazando o molho, essas coisas E aí, gente, a borda do pão, tá aqui, tá vendo? Essa é a borda do pão, eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer com ela depois Aqui tem o cheddar, que você pode usar, opcional também Aqui tem queijo ralado, eu ralei um pedaço de queijo Presunto, se precisar eu vou ralar mais depois Essa manteiga foi porque eu passei na bandeja, né? Tanto na de vidro, quanto na daqui Porque essa aqui eu vou fazer aqui no forninho Aí eu também preenchi, tá vendo? Aqui, ó, minha mão tá limpa, né gente? Claro Aí aqui você preenche os buracos que faltar Aí eu vou fazer essa bandejinha E essa forma aqui Às vezes, você pode também pensar Nossa, eu não gosto de tirar a borda já Porque desperdiço, olha o tanto de borda Que tem que ter uma sacolinha cheinha De borda de pão, né? Que eu tirei E aí o que você pode tá fazendo? Você pode tá passando manteiga nas bordas Você pode colocar assim num potinho E misturar com manteiga ela e orégano E botar pra assar no forno Que fica torradinho Fica muito gostoso Ou você pode comer do jeito que você quiser É gostoso a borda assim Só que assim, como eu acho que amanhã eu vou na casa do meu pai Eu vou levar um pedaço da pizza pra ele Eu vou guardar até amanhã pra levar um pedacinho pra ele E vou levar as bordas Porque meu pai ama comer essas bordas de pizza Toda vez que eu como pizza na casa dele Que eu faço essa pizza lá Ele me pede as bordas Porque ele gosta de comer molhado no café com leite Então eu vou levar pra ele Mas se você quiser fazer dessa forma que eu falei Você pode misturar Numa bandeja com orégano, manteiga E botar pra assar Que vira torradinha Fica uma delícia Essa gente, eu vou usar só cheddar Queijo, presunto Azeitona Que eu esqueci de mostrar pra vocês E cebola, tomate Mas assim, eu gosto de fazer ela Sabe como? Eu frito aquela breza Ou em pedacinhos Ou em rodelas Bem fininha Frito com cebola E coloco um pouquinho de orégano assim Eu amo também dessa forma E torre também E agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou montar assim rapidinho Só pra vocês verem mais ou menos Mas né, passo a passo não, tá? Mas tem a receitinha aqui E aí família maravilhosa Deixa o like no canal Viu que você está assistindo aí Pode estar esquecendo do like Confere o sininho Pra ver se está com os dois Os dois tracinhos em cima Assim do sininho, tá bom? Porque o YouTube não está enviando notificação Então ativa esse sininho Confere o sininho Se você está assistindo aí agora Deixa o comentário no vídeo Estou aqui Não dá pra sentir o cheiro do outro lado, né gente? Porque se desse pra sentir o cheiro Vocês iam sentir o cheiro maravilhoso Dessa pizza que está aqui Delicioso Sou suspeito pra falar, gente Sou suspeito Mas quem já comeu Quem já fez essa receita aqui Sabe que é deliciosa Essa receita da pizza de pão de forma, tá? Já que fez Uma bandeja exclusiva pra mim E a outra pra ela dividir com a tozinha Com o restante da galera, tá bom? Então eu fiz uma só Pra mim Porque eu mereço, né mozinha? Você gostosão, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não mereço, não? Mereço Então você fez uma só pra mim Não, uma pra você Seu pai Uma pra você Meu pai Meu pai Chama tanto você de filho Que eu já ia falar Você e seu pai Mas é pai também, né? Meu pai é seu pai também De consideração E eu fiz uma pra você Meu sogro Mas Camilo, gente Ele é parte maior Agora só falta finalizar aqui Ó a delícia, ó Finalizar aqui com orégano Olha a cara dessa pizza, gente Que delícia A tuta para Mais, não sei o que Ele quer o milho Ele quer o milho Deixa eu levar o milho Eita E aí Milho Fala aí, milho Milho Faz assim, ó Aê Aê Vou colocar um fiozinho De azeite Esse azeite é doido Se ele não quiser Ele cai de vez Eita, banana Mas cadê o fio? É, é um fio grosso Fio? Fio de azeite Amor, é assim que se fala Não tô vendo o fio Só tô vendo o azeite aí Pronto Agora eu vou botar no forno Agora, ó Um vai ser no forno E esse daqui vai ser aqui Esse aqui eu acho que vai ser mais rápido Vou colocar esse aqui Fio de azeite Eu fico procurando onde é que tá o fio Onde é que existe esse fio Eu fico olhando e só vejo o líquido O fio Não tem Fio é de eletricidade, mulher Não é fio de azeite, não Fio de azeite É chique A Jaque já tá guardando aqui Mas esse aqui eu posso comer, amor Isso aí você deixar aqui comigo Nada disso Esse aqui eu vou guardar Vou colocar aqui Vou colocar na geladeira Eu guardo, eu guardo Não Deixa eu guardo Eu guardo Sai, se deixar por você Por Arthur Você se come as coisas Tudo de sal Eu guardo Eu guardo, amor Você onde é que fica Eu guardo Não, amor Deixa aí Ah, eu fiz suco, gente De cenoura Com maracujá Tem gente que fala Eu não sabia que Jaque tinha tatuagem Tem, gente Umas urubu Aqui, ó Tem uns urubu voando aí Gente, a tatuagem de Jaque Não é urubu não, viu, gente São passarinhos mesmo Eu que fico abusando ela E a Arthur também aprende A falar que ali é urubu Fala urubu, urubu E minha tatuagem também Não é OLX não, viu Minha tatuagem é X10 Viu O povo tem mania de falar É OLX, OLX, não é não É X10 Mas se olhar o contrário Parece OLX É OLX, OLX 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 Olá, família Milho Fala olá, família Aí Milho Milho Pau 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 o quê? Milho 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 Olha o meu galo Eu falei Olha o galo Ele Como é que o galo faz? Olha o meu gatinho Olha o meu cachorrinho Olha o meu boi Olha o meu coelhinho Põe, põe Põe, põe Olha o meu porquinho Como é? Ela é a Mulher Maravilha É Mulher Maravilha porque é a mãe guerreira Mas olha pra aí Quer pegar sem um pano Ela ia pegando Gente, derreteu o queijo e já está pronto Derreteu e já está pronto Agora é derreter na barriga Eita Até que a beleza está pronta Ó Deixa eu tirar aqui Essa quarentena eu só estou engordando Estou milenhando Olha pra aí Eita Azul Eita Nós Vou deixar aqui Vou deixar aqui Agora eu como qual primeiro? Não sei Nenhuma Deixa que eu dou conta de tudo É Tudo é de saudade Você não está comendo esses dias Você disse que não está querendo comer esses dias Eu como Pode deixar Eu deixo só as azeitonas pra você Eu amo azeitonas E os tomates Deixa as azeitonas Deixa eu comer o tomate Vamos pegar Vamos ver Aí está Tá Que delícia Vai Ana Maria Braga Entra na mesa Corre aqui na mesa Vem logo Vem 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 pra mesa Vai 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 pra mesa Vai Agora entra em meio Vai Tem até um balde aí Tota os cachorros Meu Deus Até o Arthur Vou comer mais Se não Vou levar pro meu pai Alguém quer? Alguém quer? Vai na descrição E faça as suas receitas Com a pizza E coma E mande pra gente Nos stories Marque a gente no direct Nos stories Coloque nos seus stories E marque a gente Que a gente reposta Quer? Nossa receita Ah tu quer o seu? Comenta mais gostosa É papai Vou pegar mais ali Tem que deixar pro meu pai Vou levar amanhã Ih deixa pra esse velho Nada rapaz Pra esse velho Eu deixo o caminhão Do carro de velho Ah tá Prepare Olha o caminhão De carrega velho Está passando Na sua rua Na cara de Arthur Veio acima De 60 anos Estou passando E levando Meu trabalho De comer um tomate Gente Olha o que Arthur fez Comer o tomate Não só o tomate não Ele pegou azeitonas Tudo O tomate Eu fui de fit Não só de comer com isso Mas Tô comendo sim E outra É pouco azeite Você tem que ter pizzaria Sabia que tem pizzaria Que só usa Azeite de oliva Sabia E é o mais certo Né Mas hoje Eu tô aqui Meu filho Meu filho Meu filho É esbelte Meu filho Só come azeitona Tomate Eu? Arthur Arthur Você é meu filho? Arthur Você é filho também É filho o que? Filho Arthur Separei logo Do meu paizinho Aqui Porque senão Torre come tudo Vou guardar aqui Meu pai na geladeira Amanhã a gente esquenta Meu pai gosta de tudo Meu pai come tudo Graças a Deus Meu pai é uma pessoa saudável Que não tem problema De depressão Não tem problema De nada E ele come tudo Regrado Ele gosta mais de doce Mas ele come tudo Né pai A única coisa que meu pai Não gosta Eu acho que é camarão Coisa gostosa Ele não gosta Coisa de marisco do mar Marisco do mar é ótimo Coisas do mar assim Ele não gosta muito não E sopa também Ele não é muito chegado Mas se der ele Ele mete uma farinha dentro E come Já estou super satisfeita E o que eu vou fazer agora É lavar os pratos Né? Porque se tem uma coisa ruim É você deixar prato sujo Pra lavar de manhã É melhor você deixar tudo limpinho Família É isso É o nosso vlog É a nossa noite Tá? Comemos essa pizza aí Filmamos um pouco pra você E gente Não baixa a cabeça não Tá? Tá difícil Não baixa a cabeça Levanta a cabeça Jesus te ama Tá bom? Jesus te ama Tá difícil Mas Jesus te ama Tá? Eu sei que as contas estão chegando A conta não espera Assim como pra nós aqui Não espera as contas Tá acumulando Tá? Mas tudo vai ser resolvido Liga os cartões Tenta negociar Tenta dividir Tenta dividir Tá bom? As suas facelas Tenta botar pra frente Mas tudo isso vai passar Essa maré vai passar Tá bom? Eu sei que você chora Eu sei que muitas vezes Seu marido não vê Até você marido Muitas vezes A sua esposa não vê O seu choro Muitos desses choros Vêm no chuveiro Não é? Vem você tomando um banho E aquele choro A porta trancada Você sentada Num vaso sanitário Ou até tomando um banho E lá chorando Mas não chora não Ou Descarrega tudo mesmo Chora mesmo Que você tiver pra chorar Mas ore No momento que você estiver chorando Vai louvar o Senhor Cante tomando seu banho Louvando o Senhor Faça sua oração Sua reza O que seja Independente da sua religião Converse com Deus Tá bom? Ele vai te auxiliar Ele vai te dar a resposta Ele é o seu melhor amigo Ele conhece o seu coração Ele conhece a sua mente Então Respira Conta até três Fica calmo Pare de assistir jornais Que só falam coisa ruim Que só falam que tem corona Que morreu tanto Que tanto tá infectado Assiste coisas boas Coisas que vai fazer você sorrir Coisas que vai lhe acrescentar E você vai ver como Muita coisa vai melhorar Muita coisa vai mudar Cuidado marido Cuidado esposa Com as palavras Que saem da tua boca Porque ela fere Muito mais Que uma faca Muito mais Que um murro Porque ela fica ali Pra toda a vida Ali na mente da pessoa Tá bom? Então cuidado Que palavras machucam Tá? Então Muito obrigado Por ter ficado até aqui No nosso vídeo No nosso canal Com a gente Tá bom? Deixa seu like Faça seu comentário Se inscreve no canal Você que é novo no canal Viu? E até o próximo vídeo Já tchau Arthur Tchau Tchau Bota a mão Tchau Tchau Bota a mão Diga um beijo Tchau 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 Tchau